Fala gurizada, tudo beleza com vocês? Cara, de volta aqui com mais um episódio de Alien Isolation rodando aqui no Playstation 4. Sejam muito bem-vindos. Cara, a gente tem um puzzle, um puzzle, puzzle é bom, né? Um puzzle pra resolver que a gente tá aqui, cara, num andar da Sigson que tava pegando fogo, fugindo doidamente do Alien que tá no nosso encalço, tá no nosso pé. A gente põe a vida pra esse magrão aí que é um Android e ele acabou caindo ali na água que tinha eletricidade, o cara morreu e a gente tem que chegar lá do outro lado, cara. E aqui, cara, tem que usar os botões aqui, ó, pra cima ou pra baixo. Pra baixo, né? Pra cima. Pra baixo de novo. Ah, olha só, galera, vai descendo que talvez a gente consiga passar. Velho, e eu vi que tem aqui, ó, olha só, tem uma áreazinha que dá pro cara passar aqui na manha, velho. E vamos lá, então. A gente tem que pegar um cilindro que tá... Muito bem, cara, aqui na linha 1B alguma coisa. Ah, vamos baixar aqui, cara, porque isso aqui é um... a grande estante. Aí está, olha só, a cilindro de compressão. Tudo certinho. Só não diz o número dos bagulhos que eu devia dizer, cara, ficava mais fácil. E vamos fugir daqui, cara. A gente tem que chegar até o elevador de novo. Lembrando que esse aqui é o sétimo capítulo de Alien Isolation. Digo no jogo, né, cara? Episódios, nossa, aí tem vários já. Eu já tô até perdendo a conta. Esse é um jogo, cara, que vai demorar um pouco pra gente fechar, eu imagino. E, caras, eu tô jogando de boa, tá? Tirando alguns episódios que eu morri demais, que eu primeiro joguei pra depois gravar, cara, todos eu tô jogando de primeira. E, enfim, cara, sem coletar muitos colecionáveis, não é um detonado, tá? É um gameplay, um let's play. Os colecionáveis depois eu vou ser chato e vou coletar aqui sozinho. Ah, cara, vocês já escutaram, né, galera? Magrão tá por aí. Alien tá por aí. Acho que eu devia ter salvo, cara. Eu devia ter subido na escadinha lá, galera, e salvado o jogo. Eu não fiz isso, velho. Com medo de morrer. Mas acho que não, cara. Eu acho que ele tá em algum lugar aí embaixo. Eu vou tentar evitar ele ao máximo. Como sempre, mas nem sempre funciona, galera. Tudo isso aqui a gente já explorou aí no episódio anterior. Tá? Então eu sei pra onde eu tô indo agora. E eu tô indo pra essa escada aqui, velho. E aqui sim, galera. A gente vai descer lá embaixo e ele tá lá embaixo. Então aqui, muito cuidado. Todos os caras que estavam por aqui morreram, galera. Nós vamos voltar pro subterrâneo aqui. Subterrâneo a gente faz barulho, então muito cuidado, muita atenção, muita calma nessa hora, velho. E ele tá por aí, galera. Do outro lado, hein. Agora ele tá atrás. Me tranquei. Onde é que é a saída dessa bodega? Acho que eu passei, cara. Olha só, velho. Eu tava olhando o rastreador ali e eu passei, cara. Beleza, a gente tá no caminho certo. Sim. Cara, ele tá distante, parado em algum lugar. E, cara, todos mortos, galera. Beleza. Só seguir reto, dobrar à direita. Aqui mesmo, cara. Olha só, velho. E, galera, a gente voltou aqui pro início, pro mesmo lugar que a gente tava. Vamos salvar o jogo. E substituir o cilindro. E eu acho que a gente consegue finalizar esse capítulo, cara. Substituir o cilindro. Beleza. Aí. Falou. Episódio. Episódio. O elevador chegou, cara. Beleza. Objetivo cumprido. Vamos ver, galera, se vai dar um loading ou não. Se der loading, a gente tá mudando de capítulo. se não, a gente continua no mesmo capítulo ainda com coisas pra fazer, velho. Opa. É, galera, a gente subiu, cara. Não. O que tá mostrando ainda, galera, é o mesmo andar. Tem um ponto pra salvar aqui. Vamos salvar. Encontro uma saída da fábrica de fluidos sintéticos. Falou então. Então o capítulo não acabou. A gente continua no mesmo capítulo. Cara, olha que bizarro. Tem três caras pendurados lá, ó. Ah, eles não tão pendurados, cara. Agora carregou a cerca lá. Olha só, velho. Muito bizarro. Nossa, os caras tão lá, e... O que eles tão atirando, velho? Acho que eles assustaram com alguma coisa ali, galera. Aff, mano. Esse cara tá nos cuidando, galera. Agora não tão mais. Tô indo pra algum lugar ali, eu vou aproveitar uma porta ali, galera. Vamos ver se a gente consegue chegar ali. Sim, os caras nos ver. Acho que vai dar. Deu. Cara, assim, eles não são tão inteligentes quanto o Alien, cara. Obviamente que eu não vou subir aí. Tem que procurar um caminho alternativo. E eu imagino que a gente tenha que passar por eles, cara. acho que aqui é tranquilo, galera. Não tem saídas de ar, então a gente não corre o risco de topar com o Alien por aí. É, tá tudo tranquilo, mas, bom, acho que não sei se tá pegando ele ou tá pegando os caras, velho. Aqui tem uma saída, mas vai sair direto nos caras ali. Então não rola. Vamos ver se a gente tem outra alternativa. Uma sala aqui e na mesma sala, velho. Só tudo cheio. Vou salvar o jogo aqui, galera, e a gente vai ter que descobrir um jeito. Vou tentar entrar pela aquela saída de ar, de repente a gente consegue contornar ali. O jogo não tá mostrando pra onde a gente tem que ir. Então é meio que na sorte. eu perdi algum item que foi marcado ali no mapa. Inferno. Faz um computadorzinho. Engenheiros sintéticos. E nada mais. Nem li o que dizia. Azar. Acho que eu vou... Vai, cara, não é aí. Vou tentar usar aqui um... uma distração, galera, pra tentar passar por eles. A porta tá fechada. Deixa eu... eu entrar aqui. E deixa eu já puxar aqui a bomba de fumaça, cara. Olha só, tem dois caras ali. Cara, eu vou ter que... A gente vai ter que... Ih, velho, já me notaram, hein. Ela me notou, galera. Galera, eu salvei o jogo, né? Vou fazer uma tentativa louca aqui. Ela tá cuidando ainda. Que inferno, velho. Vou usar um kit médico aqui. Fazer um curativo. Bombas. Pode ir pra ignorância com esse magrão, hein. Já era. Cara, eu não queria matar ninguém, cara, mas... O magrão tá vindo aí? Não, ele ficou parado ali, cara. Cara, como é que os caras não ficam cagados, velho? Olha só, o magrão tá ali olhando, coisa e tal. Que diabos. só, velho. Outro morto. Cara, e olha só, velho. Era só os dois mesmo, galera. Aqui tá a saída de ar. Missão de revólver, ótimo. Não, caiu, eu erro. Cara, eu sempre erro. Aqui tem 27 balas e aqui tá a portinha que a gente tava procurando. Cara, e não tem mais nada aqui, galera. Enfim, os caras tão justamente onde tem muito barulho. E beleza, vamos lá, cara. Enfim, galera, o único problema ou desafio desse jogo desse jogo realmente é o alien, cara. Os outros NPCs, maçarico de plasma necessário, nós não temos, velho. Beleza. Cara, eu vou fazer mais um criador de ruídos aqui, já que tá sobrando uma bateria aí de barbada. Beleza. E vambora, cara. Eu acho que a nossa saída aqui é por elevador. Se der um loading, aí a gente terminou o capítulo 7. Vamos ver. Acho que era isso, hein. Posto avançado do progresso. Muito bem, chegar a torre. Beleza, galera. Finalizamos o sétimo capítulo, eu imagino. E eu vou ficando por aqui, obviamente. Valeu por tudo. Deixa um like aí no vídeo se você gostou, comente, etc, etc. A gente tá fazendo aqui Alien Isolation, Isolation, na verdade, no PlayStation 4. E vamos fazendo devagarinho aí o jogo. Tá muito bom por enquanto, tirando algumas pedreiras que a gente encontra no caminho. Valeu por tudo, falou e até a próxima. Tchau, tchau.